Nós vamos ao Rock in Rio Lisboa! Eu vou ao Rock in Rio ver o Bem Fachada. Eu vou ao Rock in Rio ver Corno. Eu vou ao Rock in Rio ver o Mika. Eu vou ao Rock in Rio ver a Ivete Sangal. Eu vou ao Rock in Rio ver o Stereofonics. Nós vamos ao Rock in Rio ver o Charlie Pood. Eu vou ao Rock in Rio ver o Capitão Fausto. Eu vou ao Rock in Rio ver Hollywood Vampires. Nós vamos ao Rock in Rio! Eu vou ao Rock in Rio ver o Queen. Eu vou ao Rock in Rio dançar com a Ariana Grande e ouvir as músicas do Avicii. Vamos ao Rock in Rio ver o Zama! Eu vou ao Rock in Rio! Eu vou ao Rock in Rio e vocês também têm que ir ver. Vai ser muito espetacular, vai ser especial. Eu vou ver o Queen e vocês. Eu vou ao Rock in Rio ver o 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 Rio ver o